Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um raio-x de uma grande equipe da NBA, hoje vamos falar de uma das maiores equipes da NBA eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para falar do New York Knicks o time da Big Apple Guibas, tem gente que diz que é a maior de todas, assim, ah, é o time mais valioso da Forbes concorda com esse tipo de análise? Bom, isso aí é uma questão objetiva, né? Você questionou se é a equipe mais valiosa relacionada com a Forbes, sim, é verdade agora, a maior de todas é subjetiva, né? quem é fã do seu time sempre vai achar o seu time maior de todos, esses dias mesmo tá um top 3 maior de todos, hein? O Pereira é um torcedor da Campinense, né? E esses dias eu tava falando pra ele que o Rexon é uma ótima série, né? Welcome to Rexon, é uma ótima série para torcedores de time pequeno, né? Porra, velho, pior coisa que eu podia ter falado, ele ficou ofendidíssimo, ficou ofendidíssimo, velho, e aí é foda, né? Porque aí o que a gente fala, né? Aí eu, não, então é desbaratinado, né? Nem quis argumentar, porque, enfim, né? Da NBA, Lucas, pra mim, top 3 é... tem que ter Lakers e Celtics, né? E o terceiro aí fica pra debate, né? Quem quiser colocar o Knicks, não vou achar ruim, mas os critérios vão ter que ser bem subjetivos pra ele entrar nesse Big 3 aí. Enfim, o que faz com que a equipe venha aqui pro Raio-X não é exatamente a sua potencialidade no ranking de maiores de todos os tempos, né? Porque já teve time aqui que foi bem pior, bem menor que o Knicks na história, mas... Ih, rapaz, olha a briga, hein? Na pra... Ah, na verdade, não tem nenhum drama no que eu tô falando. A gente fez o do OKC, por exemplo, que é um time recente, né? É um time muito recente. Mas, Lucas, e assim, a cidade de Seattle, por mais simpática que fosse... Pô, nem tem time mais, né? Então, complicado. Enfim, estamos aqui pra falar de New York Knicks, dá aquela analisada pormenorizada, cuidadosa, holística e radical. Tudo bem, Lucas? Animado pra falar do New York Knicks? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Muito, muito animado. Não tão animado como outros, né? Que ficam muito animados quando o assunto é New York Knicks. Mas, ainda assim, muito, muito animado, Guilherme. Porque Knicks é um time que mexe com as massas, né? Que mexe com o coração, mexe com o imaginário popular. Agora tá batendo no peito e dizendo que somos, de fato, os maiores de Nova York, né? De novo. Voltou a vencer o Brooklyn Nets depois de três anos. Não venceu o Brooklyn Nets, Guilherme. Isso era muito triste, né? Agora o Knicks volta a ter aquele orgulho com a campanha da equipe na temporada. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, né, Guilherme? É uma franquia que meio que torturada, especialmente nesse século. Ou, diria, até milênio, viu, Guilherme? Pra ficar mais impactante. É, de fato, uma franquia que olha pro passado com certa saudade, né? Mas, hoje, a gente vai ver aqui. Será que dá pra ficar animado? Dá pra ficar empolgado até quanto, né? Que tipo de empolgação o torcedor do Knicks? Se é que você conhece algum, Guilherme, pode se dar ao luxo de permitir a si mesmo, né? Então, a gente vai trazer esse nível de debate aqui, esse nível de entrega de conteúdo. Hoje é dia de fazer um raio-x do New York Knicks, Guilherme. Mas não da franquia, né? Se a gente fosse fazer aqui um raio-x do corpo inteiro do Knicks, digamos assim, a gente ia achar muita fratura, até fratura exposta, né, Guilherme? Porque é uma franquia que tem muitos machucados aí, né? Mas hoje a gente vai fazer... Por exemplo, o raio-x do coração, acho que é inútil, né? O raio-x do coração, o raio-x é mais de osso mesmo. Então, a gente vai fazer um raio-x do fêmur do Knicks, que é o maior osso do corpo humano. Então, assim, o maior osso do corpo humano é equivalente à temporada atual, né? A gente vai fazer um raio-x aí do maior assunto. Você é muito incomodado com o fato dessa série de chamar raio-x, cara. Toda vez você fica tentando dar um motivo... Cara, é só lúdico. Cara, tem que falar do fêmur, Guilherme, aqui do início. Cara, é só lúdico. É a ideia de olhar para além de outro jeito, entendeu? Fica tranquilo, a gente não está ferindo a medicina. Qualquer dia a gente fala que é do maior plata do Knicks. Acreditável como você se incomoda com o exame do Knicks. Isso é uma metáfora de análise esportiva. Lucas, olhando aqui para o Knicks recentemente, né? É trágico. Verdade seja dito, né? Nesse milênio foram apenas duas campanhas de pós-temporada que não acabaram. É recente, Guilherme? Eu ia te perguntar isso. Porque assim, olhar recente, mas você trouxe o milênio. Pô, já estamos em 2023 já, né? É bastante coisa, né? É bastante coisa já. São 20 anos, né? 23 anos. Assim, no final da década de 90, o Knicks era um time forte. Foi a final de NBA. Segura esse feeling aí, Guilherme. Segura esse assunto. Segura aí, porque é uma parte importante aí. Vamos começar aqui falando de Chiboldo. Porque eu quero, de fato, chegar nesse ponto que você está trazendo aí. O Tô Chiboldo, que é o técnico do Knicks, ele é um assistente técnico de carreira, né? Ele sempre foi elogiado pelos esquemas defensivos que aprontava. Ele trabalhou lá atrás no Minnesota, trabalhou em várias equipes da NBA, até chegar no próprio Knicks, o Knicks de Jeff Van Gundy. Então, ele teve participação nesse Knicks aí, que conquistou muito torcedor aqui no Brasil, e que o Guilherme vai falar com um certo carinho daqui a pouco. Depois disso, ele foi para o Rockets, por quê? Porque o Van Gundy foi para o Rockets também, né, Guilherme? Então, teve aquela parceria, né, que a gente já viu acontecer diversas vezes na NBA. O Van Gundy sempre um grande fã do trabalho do Tom Chiboldo, especialmente defensivo. Depois, ele foi se destacar mesmo no Boston Celtics, aquele Boston Celtics de Kevin Garnett, Ray Allen, Paul Pierce, Doc Rivers, né, campeão. E ele ficou muito em evidência naquele Boston Celtics, era uma defesa muito, muito forte, ele já tinha outros trabalhos defensivos. Então, ele ficou tão grande para ser assistente, que ficou em evidência a ponta de merecer o seu primeiro trabalho. E escolheu a dedo, pegou um Chicago Bulls, um Chicago Bulls que buscava voltar a ser relevante depois de anos e anos de marasmo, né, pós-Jordan, assim, viúvas do Jordan mesmo, não conseguiam fazer nada. E aí, ele tem uma passagem muito boa, muito forte por esse Bulls, sendo líder de vitórias em temporada regular, técnico do ano, escambau, e também conhecido, se verdade seja dita, por estourar alguns atletas, né, Guilherme? Ele botava os caras para jogar, assim, o máximo de tempo possível, né? O Luau Deng, então, era um cara que costumava liderar a NBA em minutos jogados, mais de 40 minutos por jogo, assim, em grandes sequências de jogos, e um grande inimigo aí do load management, né? Ele ficou muito grande no Chicago Bulls, assim, reforçou, né, a teoria de que ele era um supernome dentro da NBA, a ponto de o Minnesota Timberwolves dar para ele um status de homem-chave da franquia, né? Super técnico. Você vai ser não só o técnico do Minnesota, como vai ser um bucho. É isso, vai tomar as decisões, né? Vai prender e soltar, vai contratar e dispensar. Uma posição que hoje, muito por causa do trabalho do Tiburdo, por exemplo, não existe mais no NBA, né? Não tem mais esse cara que faz todo esse tipo de trabalho, ou você é técnico, ou você é GM, não se acha mais viável dentro da NBA conviver com essa dualidade, né? Porque o técnico, ele tem que pensar no jogo o seguinte, né? Guilherme, o GM, ele tem que pensar duas, três, quatro temporadas na frente. Então, é muito difícil realmente conviver com esse tipo de trampo. Então, diz tudo isso, Guilherme, porque a gente chega aqui, né? Cara, o Knicks vencia a série quando o Tiburdo era assistente dele, né? Assistente do Van Gund. De lá pra cá, muito sofrimento, mas tem muita gente que lembra com saudade aí desse Knicks. Queria que você falasse um pouquinho aí, Guilherme, desse Knicks que, outra hora, já foi tão vencedor e finalista. É, assim, quem mede time vencedor apenas pelo título, eu acho que tá equivocado, né? Mas, assim, aí vai ter que voltar lá pros anos 70, pro Knicks ser campeão. Aquele Knicks do Waldo Frazier, que foi campeão em duas ocasiões, né? Eu acho, Guilherme, que o time é até maior se nunca foi campeão. De enquanto, eu acho isso. Tá. Não vou entrar nesse debate, porque esse debate, de fato, caminha por pedras muito escorregadias, né? Então, já vou andar mais pro debate. Acho que os anos 90, que é esse que a gente tem mais memória, infelizmente a gente não tem tanta memória sobre a década de 70, porque, primeiro, não existia cultura de acompanhar a NBA no Brasil, era tudo muito obscuro, e ainda que se houvesse, não tem como eu sustentar a memória disso, né? Então, o que a gente sabe foi o que a gente acompanhou retroativamente, né? O que a gente ouviu falar, o que a gente ouviu dizer, e o que a gente leu a respeito, e depois séries, documentários, enfim. Então, os anos 90, não. Os anos 90 já tinham transmissões para o Brasil, já tinha, inclusive, muita coisa, né? para se contar, e acho que personagens que se mantiveram na história da NBA até hoje, né? Então, nós estamos falando de um Knicks que tinha o Rick Pitino, depois teve o Pat Riley, depois o Jeff Van Gundy. Esse time foi muito competitivo, esse time chegou a incontáveis, dá para contar, na verdade, né? Contáveis não é exatamente o termo, mas chegou a frequentes campanhas longas em pós-temporada, inclusive, em duas delas, chegando a decisão, uma com o Pat Riley, né? E outra com o Jeff Van Gundy. O time do Jeff Van Gundy, a estrela, já era o Larry Johnson, né? O time que tinha o Alan Houston. Claro que ainda tinha o Pat Ewing, mas em outro momento da carreira. E, claro, a campanha do Pat Riley, lá com aquele título, do vice-campeonato de 94, aí sim, né? Com o super Pat Ewing, jogando no seu melhor nível. Enfim, são equipes que o torcedor do Knicks, todo torcedor da NBA, se acostumou a ouvir falar a respeito. Aí, Lucas, vem o trauma, né? Depois da saída do Jeff Van Gundy, cara, nada mais deu certo. Assim, não é um absurdo dizer que nada mais deu certo. Desde essa campanha que foi a final, depois o time voltou a final de conferência e depois foi eliminado no primeiro round no ano seguinte. Tudo isso com o Jeff Van Gundy. Em 2002, o time troca de técnico e daí em diante, já estamos nesse milênio, o time chegou a apenas cinco temporadas, cinco playoffs em 20 anos, cinco playoffs. E em apenas um deles, ele foi mais longe, mas só um pouquinho mais longe também, segunda rodada. Esse já com o Mike Woodson, aquele time que tinha o Camelo Anthony, enfim. O resto é... Gibas, 23 anos, certo? Desse século, desse milênio. 22, né? Porque senão ainda não teve. Dez jogos, dez vitórias em playoffs. Não é dez séries, não, viu? Dez partidinhas de playoffs que o time venceu. Terrível. Nesses cinco playoffs, algumas foram varridas. E assim, desses dez vitórias, seis foram no mesmo ano, né? Foi esse ano que o Carmelo foi espetacular, de fato, e recebeu um voto para a MVP. E todos os outros foram para o LeBron, né? Mas, fora esse ano aí, são quatro vitórias em jogos de playoffs, nenhuma série vencida. E muitos técnicos passando por lá, né? Então, de fato, uma franquia torturada, né? A gente fala aqui do Kings, do Minnesota, etc. O Knicks está nesse hall das franquias torturadas desse milênio. Não, é terrível. É terrível. O Kings está no oeste, né? Acho que o Knicks consegue essa façanha estando numa conferência que durante o século XXI foi toda muito pior do que a outra, né? Isso mostra o nível que o Knicks não conseguiu entregar. O Tibodô chega em 2021 e, como disse o Lucas, chega num momento de baixa da carreira, né? O Tibodô, que havia sido um grande técnico no passado recente, aí acho que faz sentido no passado recente, lá no Chicago Bulls, onde ele virou o luxo, né? Do Chicago Bulls. Desde então, ele teve uma passagem para o Minnesota, onde as coisas não saíram como se esperava, não foi um grande técnico para o Minnesota, e ficou vagando, assim, esperando uma oportunidade e num bom projeto. O Knicks trouxe e a chegada dele no Knicks deixou muita gente confusa, né? Porque, em tese, a NBA caminhava para o caminho oposto ao que o Tibodô estava entregando. Em tese não, na prática, oposto ao que o Tibodô construía, né? Isso era um pouco diferente do que o Knicks estava tentando, né? Na caminhada de busca de sair do lugar, o Knicks tentou muita coisa, né? Tentou desde um próprio Isaiah Thomas ao Mike D'Antoni, que era o técnico da Revolução do Phoenix Suns e chegou com muita moral para tentar fazer um modelo de jogo que funcionasse. É uma história longa para contar aqui, mas não deu certo. Passou pelo Mike Woodson, passou pelo Derek Fischer, passou pelo Jeff Ornasek, passou por Fisdale. Cara, todos os técnicos... Take that for that. Pois é, técnicos que tinham certo impacto e chegavam com algum hype, né? O Tibodô chega num período em que o Knicks, após fazer sério que o Knicks é de Tibodô, não foi bem recebido, não foi uma ideia que parecia ótima, mas com o seu basquete... E assim, não é que o Tibodô pratica exatamente o mesmo basquete lá do Bulls, do Wolves, mas também não é como se ele tivesse falado não, é verdade, hoje é NBA Analytics, estou me rendendo aqui a esse modelo de jogo, hoje eu vou usar menos meus jogadores, vou rodar mais, usar a rotação mais longa, vou usar caloros. Não, o Tibodô continuou sendo o Tibodô, claro que um Tibodô de 2023, mas um Tibodô ainda e conseguiu campanhas assim, com alguma dignidade para o Knicks, acho que a campanha de 2021, 2021, foi muito legal, uma campanha que deu mando de quadra, só que acabou sendo manchada, né? Porque o time que venceu 41 jogos de 72 possíveis na temporada regular acabou por cair no primeiro round, pateticamente até dá para dizer, porque foi um 4x1 contra um Hawks que não tinha mando de quadra, então ficou feio, ficou frustrante, e a temporada seguinte não foi nada bom. E a torcida fez de tudo, né? Botou o embasso, botou o calvo, fez tudo. Foi foda. A temporada seguinte não foi mais bonita, vamos dizer assim, pelo contrário, foi uma temporada particularmente ruim, e o time sinalizava um certo desespero novamente. Agora, muita coisa tem mudado por lá, né Lucas? E aí, nessa off-season, o time apostou e apostou muito, e apostou muito caro em tentar trazer um novo nome. O time do Knicks nesse período todo, não falei disso, né? Mas ele sempre flertava com uma suposta grandeza que a gente não conseguia ver na prática, então todo free agent disponível, o papo que vinha era cara, esse cara vai pro Knicks. Não, esse cara vai pro Knicks. Chegou um momento que ficou tão exótico que o torcedor do Knicks tinha certeza que ia ter Kevin Durant, Kyrie Irving e Zion Williamson via draft, né? Seria o big three do Knicks. O torcedor do Knicks acreditou em muita coisa, né? Eles estão no ramo da crença, estavam pelo menos, né? Dessa vez, o Knicks foi bem mais modesto, bem mais organizado, bem mais, vou dizer até aqui, Lucas, mas calculista, a ponto de, cara, claramente, claramente assediar um atleta adversário a ponto de contratar o pai dele pra garantir que ele assinasse por lá e no final das contas deu certo e acho que deu certo sabendo que poderia ter consequência, o time perdeu a escolha de draft por conta disso, mas enfim, conseguiram trazer um free agent que não é a super estrela, mas é o free agent que quis o Knicks, que o Knicks pôde ter, que conseguiu trazer um Jalen Brunson que era o segundo melhor jogador do Dallas, que acabou de fazer, tinha acabado de fazer uma final de conferência e que, assim, se consolidava como um bom jogador de NBA. Claro que houve debate, se valia pagar tudo aquilo que ele recebia, o salário dele é fora de série, 27 milhões ano e vai aumentar, mas enfim, mas enfim, se mostrou bastante eficiente, bastante produtivo, nós vamos conversar a respeito, hoje, Jalen Brunson é a cara desse Knicks que me parece o melhor Knicks em muito tempo, Lucas, acho que falei tudo isso. Anima o torcedor? Anima pela sobriedade e anima pelo talento. Anima pela sobriedade é uma frase que, assim, a não ser no ciclo de Aguilha, nunca é dita, né? Ah, que coisa animada, né? Todo mundo sofre. Ainda mais em época de carnaval, né, Guilherme? O Guilherme está tendo uma pequena crise de riso aí, mas daqui a pouco ele volta, tenho certeza. Guilherme, a parada é a seguinte... Animado pela sobriedade talvez tenha sido uma das melhores frases que eu já disse na minha vida. Gibbons, de fato, né? O primeiro, né? O Knicks fez o que o Tricas não fez, né? O pai do Henrique pediu um emprego ali pro Henrique jogar no São Paulo e o São Paulo recusou, né? Essa ideia. Mas o Knicks não caiu nessa, né? Deu-se um emprego pra Rick Brunson, né? Que é um ex-atleta de NBA, do meio também, né? Não é assim, nossa, vamos trazer o pai do Dylan Brunson aqui, essa hora tá jogando videogame? Não, né? O Rick Brunson tem ligação com o NBA, ele tava dentro do meio e tal. Então, eles encontraram uma maneira, assim, de, porra, todo mundo vai saber, mas, sei lá, né? Vai que ninguém sabe, né? Ninguém reclama. E também pobre Knicks, né? A gente sonhava com Lebron, Wade, Bosch, sei lá, Anthony Davis, Duran, Kyrie Irving, enfim. E agora, a gente tá só pedindo aqui um Dylan Brunsonzinho, né? Então, o Knicks fez esse movimento e, Guilherme, é interessante, né? A gente trata, e como tem que ser tratado mesmo, né? A chegada do Tibodô, esse período do Tibodô, como uma coisa só, mas, ali, quando ele chega, em 2021, a gente sentia, assim, poxa, esse Knicks tá jogando mais do que deveria, né? A soma das peças tá dando, o resultado tá dando maior do que a soma das peças, né? A gente falava isso, já tinha podcast na época há muito tempo, né? Então, a gente falava isso, olha, esse Knicks aqui tá jogando, tá ganhando mais vitória do que devia, né? E isso se baseia muito nessa defesa sinistra do Knicks, que foi a terceira melhor defesa da NBA, né? E, assim, você olhava pros jogadores e não era, claramente, um time pra ser top defensivamente, né? As mudanças da off-season seguintes, tiraram um pouco essa identidade defensiva da equipe e quando o Knicks tentou voltar a ter essa intensidade defensiva, não conseguiu mais, né? Então, assim, um pouco era meio doideira de ser um ano um pouco atípico, né? Com menos jogos, de ser um ano que o Knicks era uma surpresa e que o Knicks jogava muito duro, assim, muito... Os times entravam assim, pô, vai ser o Knicks aqui, né? Vai dar certo. E o Knicks ia lá e vencia. Então, naquele ano de 2021, o Knicks teve a terceira melhor defesa da NBA. Esse ano que você falou assim, poxa, esse parece o melhor Knicks, não só parece, eu acho que de fato é o melhor Knicks, né? Porque ele tem ainda espaço pra evoluir e tá fazendo uma campanha, se não é tão boa quanto aquela, mas similar, que em certos momentos jogam... Tem uma dominância parecida com aquela, né? Então, hoje o Knicks tem uma defesa abaixo da média dentro da NBA. É curioso, né? Que um time treinado por Tonti Bordeaux fique apenas com o 18º resultado defensivo, né? 18º melhor defesa da Liga. O Pace é basicamente o mesmo. O Pace lá de 2021 era o penúltimo da Liga, né? O segundo time que jogava mais lento. Hoje é o terceiro time que joga mais lento. E acho que tem caixa pra evoluir aí dentro dessa lentidão, viu, Guilherme? Pode sim se tornar o time dos times mais lentos, que acho que, por exemplo, o Mavis, né? Que é um time que rivaliza ali pela lentidão. Acho que vai jogar um pouco mais acelerado agora com as mudanças que teve. Então, assim, o Knicks continua sendo um dos times mais lentos, porém, com esse novo arsenal ofensivo adquirido dessa última off-season, o time agora tem o sexto melhor ataque, Guilherme, da Liga. Não é algo que a gente pensa imediatamente quando vê as peças do New York Knicks, mas é o sexto offensive rating porque é um time que sabe jogar muito bem meia-quadra, né? É um time que joga lento, mas joga lento com propósito, porque no meia-quadra eles conseguem resolver. Então, os números do Randall, do Julius Randall, que acho que é um dos motivos chaves pro Knicks estar tão forte assim, o Randall voltar a ser um All-Star, o Randall voltar a ser um jogador da primeira ou segunda prateleira da sua posição. Estão números bem parecidos com o de 2021, mas com uma diferença que chave, viu? São números mais sustentáveis. Em 2021, o Julius Randall matou mais de 40% na bola de três pontos, né? Que é uma coisa que ele nunca teve na carreira, a carreira dele é 33. Esse ano, ele está tendo basicamente os mesmos números com os 33 da carreira, pra ser mais prudente, né? Então, assim, se chegar em playoff e o time tirar a bola de três do Julius Randall, que foi o que o Hawks fez, a bola de três do Julius Randall não caiu naqueles playoffs, né? O Julius Randall não está tão dependente nessa temporada, né? O ataque do Knicks tem outras maneiras, o ataque do Knicks era deficiente, deficitário naquela época, hoje o ataque do Knicks é poderoso, né? Está na prateleira de cima da NBA e é o sexto melhor ataque hoje e na meia-quadra, assim, é um ataque que funciona muito bem. Então, isso se deve muito à chegada de Jalen Brunson, à aclimatação do Jalen Brunson, viu, Givas? A expectativa da KTO antes da temporada começar era de 38 vitórias e meia. O time está num pace agora para 44 vitórias, só que nos últimos meses, especialmente em 2023, o time está num ritmo mais acelerado do que esse, o Knicks está em ascensão, é uma equipe que é basicamente 50% em casa e a campanha fora melhor, então, poxa, vamos ajeitar isso aí, Knicks, que dá para você ampliar essa, o Knicks é um time historicamente de mando de quadra, né? Então, tem caixa, tem espaço para ampliar essa distância dos 50%, né? Então, acho que o Knicks tem, sim, uma chance de ter uma segunda, um terço final de temporada é bem forte, ainda mais empoderado pela descapitalização do Brooklyn Nets, o que abre essa possibilidade de uma campanha de playoff direto, então, o Knicks certamente vai com tudo, sabe que seria excelente ficar entre até no máximo quinto lugar, te livra, assim, de confrontos mais cascudos na primeira rodada, e o Knicks tem jogado muito para isso, viu, Guilherme? Queria que você falasse um pouquinho do Jalen Brunson, porque eu vou te trazer uns números aqui do Jalen Brunson, viu? Jalen Brunson, um amador canhoto, veterano de universidade, vamos dizer assim, chegou depois de ter passado quatro anos, até por isso não foi uma escolha alta, mas era aquele jogador, acho que a gente até falou isso algumas vezes nos podcasts de preview daquele draft, que era assim, cara, pode draftar, esse é um cara que você vai botar em quadra, um cara que vai te fazer ganhar jogo, é um cara que vai ser jogador NBA, acho que não estava na nossa mente que ele se tornaria tão bom assim, ainda que a gente achasse ele muito bom jogador de college, essa transição para jogadores desse perfil é mais assim, para ser um bom jogador, é para ser o armado reserva que vem, cumpre bem, joga um dos melhores armadores reservas por uns seis, sete anos. O que é o do Memphis hoje? O Tyre Jonesinho. O Tyre Jones, é, acho que é um bom exemplo, ótimo armado reserva, na verdade ele excedeu as expectativas, ganhando um salário de quase 30 milhões, acho que mostra bem como é que a carreira dele foi bem sucedida, um jogador de segundo round que já ganha tudo isso, é grande coisa já, e acho que ao chegar ao Knicks, depois daquela campanha de playoff, que foi marcada pela ausência do Luca nos primeiros rounds, e aquela série incrível que o Dylan Branson fez contra o Jazz, acho que ele meio que se provou, porque se a gente lembrar, durante a temporada passada, regular, ele não foi esse jogador fabuloso, ele teve altos e baixos, ele frustrou muitas vezes, muitas vezes ele era um dos bagres ali, não se falava de bagres nessa época, mas muitas vezes ele era o cara que errava o arremesso, fazia turno venora errada, não conseguia manter a intensidade, só que o time foi se ajustando, ele foi encontrando um jeito de jogar, e que chegou ao auge em super rendimento em playoff, depois na série contra o Suns também, ele foi fabuloso, e aí na série com o Golden State ninguém jogou, mas assim, havia sim uma ideia de que talvez esse cara seja mais do que um bom amador reserva, talvez esse cara possa ser um líder de um time da NBA, o Knicks apostou alto nisso, então acho que ele tem uma ótima visão aqui, e ele está entregando, quais são os números, Lucas, que você vai me trazer para mostrar que ele está entregando. Guibas, já que você trouxe a passagem dele pelo Dallas, assim, foi nesse último ano que ele de fato mudou o seu patamar dentro da NBA, os playoffs sim, ajudaram muito, mas a reta final acho que daquela temporada, na segunda metade da temporada, já estava bem legal, mas assim, antes de começar a temporada, o Dallas tinha oferecido coisa de 55 milhões por quatro anos, aliás, o Junior Brunson pediu isso, o Dallas falou, porra, saber de lembrança, está caro, vamos dar um descontinho aí, e o dia de lembrança bateu o pé e falou, porra, então vou jogar, vou jogar aqui, vocês vão ver se está caro ou não, teria tido uma renegociação ali no período limite para essa extensão, que acabou não acontecendo, o Dallas mais uma vez segurou, e quando o Dallas quis cobrir a oferta do Knicks, o dia de lembrança já estava puto e o pai dele já estava empregado, né, então, então, de fato, foi uma chance perdida pelo Dallas, mas aqui no Knicks, Guilherme, o Dylan Brunson, ele começa assim, ah, é um bom jogador, né, é um jogador interessante, acho que o Knicks não fez merda de contratá-lo, essa foi a vibe durante o período de outubro, novembro, os primeiros 20 jogos ali, depois foi engrenando, no dia 13 de janeiro, Guilherme, a gente gravou um episódio de um caça-mips, né, mips de mid-season, né, para apoiadores apenas, faz parte do conteúdo da série Mip Hunters, né, que a gente tenta mapear os jogadores que vão dar o salto dentro da NBA, né, um salto de evolução que são notados, equivalem prêmios, nesse episódio do dia 13, Guilherme, recomendei, recomendamos aqui nesse podcast, né, que as pessoas, olha, se vai meter uma bet, pega a Jalen Brunson para a Mip, que ele está pagando 40 para 1, hoje na KTO, e o Jalen Brunson nesse momento estava começando a engrenar, Guilherme, os números dele, fala aí os números dele, da temporada como um todo, para dar uma base. 24 pontos por jogo, 6 assistências, 3.5 rebotes, está chutando 41% de 3 pontos, 4 bolas, 4.6 bolas de 3 por jogo, é um volume bem alto, um ótimo aproveitamento. Só em 2023, Guilherme, que acho que coincide com esse melhor momento do Knicks na temporada, o Jalen Brunson está com média de 30 pontos por jogo, 29.8, os números dele de arremesso, 51% de arremesso de quadra, 48 para 3 pontos, 80% para lance livre, está indo mais para a linha do lance livre, está batendo uma média de quase 8 lances livres em 2023, 6 assistências, 4 rebotes, e a odd dele para a MIP caiu de 40 para 5.6 hoje. Ainda acho, ainda acho uma odd boa, porque se ele mantiver esse nível de 2023, claro que esse aproveitamento para 3 pontos é irreal, não dá, o cara tem que ser o Curry, e um Curry desmarcado até, para meter 48%. Porra, nem o Curry chuta o 48. Então, um Curry que as pessoas marquem de maneira que não seja desesperada, um Curry que as pessoas marquem de boa dentro da média da NBA, aí ele vai meter os seus 48% tranquilamente, mas assim, não dá para manter esse nível de aproveitamento na temporada inteira, mas o Jalen Brunson está jogando, ele está fazendo coisas além da bola de 3 pontos, não é que a bola de 3 pontos está caindo e por isso as coisas estão acontecendo. Além disso, um belo desempenho no Crunch Time, que continua, faz parte da carreira do Jalen Brunson, mesmo antes dele ser considerado um super jogador, digno de salário de 30 milhões ao ano, as pessoas já viam o desempenho dele nessas horas que precisa conquistar um arremesso, porque ele é um cara que tem muito recurso para conquistar arremesso, jogo de perna, crossover, força física mesmo, então ele pune adversários mais fraquinhos do que ele que tentam marcá-lo e ele tem feito o Knicks jogar, acho que o que ele abre de espaço para o jogo do Julius Randle é bem sentido, o Julius Randle hoje ele tem uma vida muito mais tranquila até do que naquele ano onde ele foi eleito MIP da NBA, então assim, é um jogador do que fez o índice Knicks funcionar, esse Knicks provavelmente tem um teto que não é o teto que a torcida espera, que os simpatizantes do New York Knicks querem ver, provavelmente o teto desse Knicks é um pouco mais próximo do que está hoje do que pensar em final de conferência, mas ainda assim é um teto, acredito, e acho que o Guilherme concorda comigo, superior ao que já vimos de qualquer outra interação de New York Knicks dessa última década nos últimos 10 anos acho que a gente não viu o Knicks confiando tanto num elenco, numa reta final de jogo do que nesse momento a não ser de fato aquele ano lá de 12 e 13 que o Carmelo que acho que não faz mais exatamente 10 temporadas atrás, 10 anos que o Carmelo estava doidão, mas é bem legal de ver esse Knicks e a gente vai já falar de projeção para o futuro, mas assim Guilherme, o Tibudô, outra coisa que você falou dele, que não gosta muito de usar a cara jovem e tal, cara, o sucesso desse Knicks passa muito pelo Tibudô ter tirado o Fournier do rolê, ter entregado na mão de gente jovem reunida aqueles minutos, então a gente vê hoje um Quanti Grimes que o Tibudô não dava minuto quando era novato, mas agora dá bastante tempo e preponderância para ele, então rola um Quanti Grimes, rola bastante minuto para o Manuel Quiclin, é um cara que produz muito no tempo que tem, o time está sentindo a ausência do Mitchell Robinson, mas mesmo assim está entregando o nível interessante, é uma equipe que não se mexeu nessa última trade deadline, Guilherme, não fez nada relevante na trade deadline, a não ser trazer o Josh Hart que quando for falar do cap tem que falar dele com um pouquinho de pausa, mas é uma equipe que se coloca aí no meio, na meiuca do leste, do tipo assim, se der bobeira aqui, se eu tiver sorte no matchup de playoff, se jogar contra mim desfalcado, vou aprontar, e acho que já é mais do que outros momentos o torcedor pode viver. Eu acho que é um time que entrega energia, entrega muita, assim, é um time que não deixa nada faltar, você perdeu porque era pior, dificilmente você vai ver um jogo em que eu... Você diria que o Knicks te emociona, Guibas, em 2023? É, cara, acho que emoção é um asset esportivo que não chega a essa equação do Knicks, não, comigo, pelo menos não comigo, né? Fala a equação, Guibas, o que o Knicks oferece aí de rotação, de jogadas mais arrumadas, de... dar um mergulho, um deep dive analítico aí no... Vamos lá. A rotação principal amplamente mais usada, aliás, né, outra coisa que tem a ver com esse time é a durabilidade, Jerem Brunson jogou 55 jogos, Jerez Meno jogou 59 jogos, RJ Barrett 52, então esse núcleo que são os três melhores jogadores do time estão entregando, estão em quadra, estão disputando os jogos, isso é fundamental para que isso dê certo e isso faz com que a rotação seja mais usada, seja a que contenha eles em quadra, junto com o Mitchell Robinson, que ficou muito tempo fora, Jerem Brunson, Quentin Grimes, RJ Barrett, Julius Randall e Mitchell Robinson é disparada, é a rotação mais usada, é o time principal e é o disparado time mais bem sucedido, impressionante como esse time junto, é muito, muito positivo, é um time que, cara, é muito forte, é muito forte, jogou mais de 400 minutos esse ano e o saldo é de 71 pontos, isso é muita coisa, em compensação, a segunda linha mais usada, jogou 203 minutos, é terrível, ela só apanha, apanha muito, tem um saldo negativo de 59, é uma que tinha o Jericho Simms, cara, não por acaso ele desapareceu, né, assim, é um cara que... Ele vai aparecer no Slan Dunk, hein, bicho em terra mesmo. porque o resto, né, é o mesmo time, só que com Julius Randall, Julius Randall, Jerem Brunson, Quentin Grimes, RJ Barrett, só que em vez do Mitchell Robinson, o Jericho Simms e é terrível, isso mostra como que a ausência do Mitchell Robinson é sentida, né, é uma ausência que o time não consegue lidar, tanto que um dos jogadores que mais tempo fica em quadra e consegue ser minimamente positivo é o Isaiah Hardenstein, que é um cara que acaba jogando, acaba tendo que jogar minutos quando precisa de pivôs. Outra linha que teve algum sucesso ao longo da temporada é aquela que teve o Quickley com o Jerem Brunson ao mesmo tempo e aí Grimes e Julius Randall tem uma variaçãozinha, dessa linha que é no lugar do Quickley o Evan Funia que jogou um pouquinho também, uma linha ligeiramente bem sucedida, agora tem duas aqui que são muito intrigantes para mim, que elas jogaram pouco até agora, foram jogadas poucas vezes, mas nas vezes que foi, foi um arraso, viu, essa aqui ó, Emmanuel Quickley, Jelen Brunson, RJ Barrett, Aubie Topping e Isaiah Hardenstein, esses juntos, Lucas, jogaram só 41 minutos ao longo da temporada e cara, eles metem 27 de vantagem, impressionante, e outra linha bem legal também, Jalen Brunson, RJ Barrett, Cam Radish, que nem está mais lá, Julius Randall e Mitchell Robinson, essa também foi bem legal no tempo que foi, em geral, Lucas, linhas bem positivas, assim, né, até porque os jogadores que jogam juntos, jogam muito tempo juntos, né, o time do Tibodô tem essa característica, Julius Randall está jogando 36, Jalen Brunson 35, RJ Barrett 35, Quentin Grimes 30, esse quarteto é o time titular, o resto, o Knicks vai adaptando como pode para lá e para cá, acho que isso vai mudar aos poucos, porque com a chegada do Josh Hart, a tendência, né, é que as coisas mudem, ele já está jogando, ele jogou só dois jogos, mas já está jogando 27 minutos, aí quem vai perder minuto é o Quentin Grimes, nessa lógica, vamos dizer assim, e sobretudo diminui um pouco o uso do banco, né, acho que cada vez mais mais estreita a rotação, acho que o time está se consolidando como um time com Jalen Brunson, Quentin Grimes, RJ Barrett, Julius Randall e um pivô, e aí, quickly, Josh Hart, um pouquinho de obtopping, um pouquinho de Miles McBride, e o que dá, o que der para jogar é um pouco essa linha que o Knicks tem mantido em quadra, é um time positivo, Lucas. Boa, o Quibas vai já já trazer aí as jogadas mais utilizadas, né, para a gente tentar decifrar o que que está dando tão certo nesse ataque do Knicks, mas eu queria ressaltar alguns números aqui que você não necessariamente pensa no Tibudor, né, quando, quando está falando em, assim, um, um pouco que, que, que salta os olhos, que é o time que, é o oitavo time que mais tenta bola de três, não tem um aproveitamento tão top, né, o gésimo terceiro da NBA em aproveitamento, mas é um time que tenta bastante, 35 bolas de três pontos por jogo, é, é um time que o ataque vai... Lucas, só para, só para completar, o Julius Randall vem no maior volume da sua vida, não é o melhor aproveitamento, mas é disparado o melhor volume, chutando oito bolas de três por jogo, é disparado o melhor, então, assim, mesmo que ele não tenha o aproveitamento tão bom, 33%, no volume chutando oito, 33% vale, sabe, porque acaba, acaba ajudando muito o time. É o quarto time que mais bate lance livre dentro da NBA, isso é bem legal, né, acho que o fato de ter jogadores bem agressivos, né, como o Julius Randall, o Jalen Brunson, o Provar, J. Barrett, faz com que esse time tenha... Cara, o lance livre ganha jogo, viu, Guilherme, tem uma frase que eu estou trazendo ali para o mundo da NBA, mas, assim, se você consegue punir seus adversários, atacar lá dentro e ter um volume de lance livre, né, que são os pontos na teoria mais fáceis dentro da NBA, você ajuda muito o seu ataque a fluir, né, primeiro que a defesa vai ter que afrouxar um pouco, o cara que fez a primeira falta não quer fazer a segunda no primeiro quarto, né, então, com isso, acaba abrindo um pouco o ataque do Knicks. É o time, é o terceiro time em rebotes da NBA, pega muito rebote, esse Knicks não dá muita segunda chance para os adversários e ele cria muita segunda chance, né, aí a ausência do Mitchell Robson é bem sentida, é o segundo time que mais pega rebote ofensivo da liga, é um time que ataca mesmo o rebote, né, no primeiro game, porque como ele sabe que o Júlio Zorando vai chutar oito bolos de três pontos e vai acertar só 33%, já tem que estar ligado, né, tem que ligar por esse rebote. Algo que não é legal é o quê? Embora seja a terceira equipe que menos comete turnover, é apenas a 28ª em assistências, né, então o Knicks de fato ainda continua dependendo um pouquinho demais do 1 contra 1, só que agora ao invés dele ter um ou dois jogadores capazes de atacar no 1 contra 1, eles têm um a mais, né, e esse a mais é provavelmente o melhor jogador no 1 contra 1 que eles têm, que é o Jalen Brunson, então isso dá uma revigorada nesse ataque, né, nesse modelo de ataque do Knicks, né, é um time que não ataca tanto em transição, assim, mas que na meia-quadra funciona muito bem, viu, Guilherme? Tem aí o que o Knicks mais faz, Guilherme? As tendências do Knicks? Tendências, vamos lá, né, primeiro assim, números absolutos que não são comparativos, né, são só números absolutos, então não dá pra gente colocar que esse é o, é a tendência comparada com a NBA, mas comparada com o que eles têm no elenco, quais são as decisões que eles costumam tomar, né, e aí, meu amigo, não é difícil de imaginar, né, a jogada mais frequentemente usada é o Jalen Brunson fazendo o homem do Pequenho com a bola, né, o Pequenho Handler, que se usa a expressão, e na sequência a segunda mais usada, com bastante distância já da primeira, é o Jalen Brunson no Isolation, então a primeira e a segunda opção, as primeiras e segundas opções que o time tem quando chegam no ataque, são com o Jalen Brunson chamando o bloqueio ou não chamando o bloqueio, mas Jalen Brunson com a bola. A terceira já é Jules Randall no Isolation, o Jules Randall joga muito num contra um, gosta de ficar nessa posição, muitas vezes é criando um desequilíbrio, né, você chama um bloqueio, a defesa troca, e você acaba deixando o Jules Randall como jogador mais adequado para defender, mas no geral em transição, o Jules Randall gosta de chegar com a bola e atacar no Isolation, é uma das características dele. A outra característica, e aí eu usando bastante bloqueio, porque ele usa bastante essa opção, é o Jules Randall no Catch and Shoot. O time do Knicks não é um time que aproveita tanto aquela rotação de bola, gira, gira, gira e vai achar o Jules Randall livre para chutar no Catch and Shoot, não é bem isso. Geralmente é com o Jules Randall saindo de alguma ação ou sobretudo de um bloqueio com o Pick and Pop, né, que é um carro-chefe do Jules Randall. Então assim, Jerem Brunson, Jerem Brunson, e aí Jules Randall, Jules Randall, e na sequência RJ Barrett no Catch and Shoot, esse sim já saindo de alguma ação, com alguma rotação, é um cara que também gosta de fazer a transição e chutar, o RJ Barrett tem como carro-chefe o seu Catch and Shoot. Na sequência, Lucas, duas novidades, vamos dizer assim, e Manuel Quigley fazendo o handler do Pick and Roll, ele vem do banco e muitas vezes tem algum protagonismo nessa área, é uma jogada bastante usada, e na sequência RJ Barrett como o handler do Pick and Roll também, isso também é uma coisa, uma novidade, vamos dizer assim, para esse time, a evolução do RJ Barrett jogando o Pick é fundamental para que ele se torne um bom jogador, então esse é um número que vai crescer ao longo da temporada e ajuda muito, porque você vai ter aí três jogadores capazes de criar desde o zero em quadra sempre, se você colocar o Quigley com eles ainda quatro, mas em geral quando o tal Quigley, quando o clique entra ou o Brunson sai ou o RJ Barrett sai, então em geral três, porque o Randall é um criador, o Brunson é um criador e o Barrett ou o Quigley são criadores, isso é muito bom, isso mostra, isso justifica, por exemplo, porque o time bate tanto nesse livro, porque você fica com muita possibilidade de infiltração ou atacar drive já em desequilíbrio, coisas assim. Na sequência, Lucas, para terminar aqui, RJ Barrett também, uma jogada que é bastante usada em transição e aqui duas interessantes, né, aqui a nona mais usada, a sétima mais usada, perdão, o Julius Randall no post-up é uma jogada que o Knicks usa com alguma frequência, não é tanta, mas eles gostam de causar desequilíbrio a partir do Julius Randall no post, ele é um jogador hábil para jogar de costas para a sexta, é muito talentoso, tem um bom touch, então é um cara que se criar esse desequilíbrio ele vai te machucar, e o Quentin Grimes jogando no catch and shoot, essa sim é aquela bola do desequilíbrio, o time não usa o Quentin Grimes como uma opção ofensiva que você vai caçar o arremesso dele, ele é um arremesso de oportunidade, tem que ser bom, e cara, tem sido bastante efetivo, tem jogos que é maravilhoso, tem jogos que ele mete uma sequência louca, essa sequência sim, ela é bem espaçada, até ali o Julius Randall no catch and shoot são números relevantes, o Brunson, Pick and Roll, o Randall é disparado, a coisa que eles mais fazem, e aí Brunson Isolation, Randall Isolation e Randall catch and shoot, bastante volume, Barrett, Quickly, Barrett, Barrett, isso aí é menos, mas ainda relevante, post debaixo do Randall e o Quentin Grimes no catch and shoot, bem pouco, então a gente vê uma escalada de protagonismo e de tomadas de decisões ofensivas bem delimitada, ainda mais um time que jogou tantas vezes junto, mostra bem claro uma hierarquia no time e é bem observável a olho nu, né Lucas? Gostei, Guilherme, toda vez que você usa uma expressão do olho nu, eu já fico... Peguei de você, viu? É. Habituei dessa expressão. Exato, mas quando você traz me parece que o mundo faz sentido, sabe? As coisas vão dar certo. Guilherme, tenho aqui muita coisa pra falar, especialmente de Josh Hart e de Salary Cap, mas antes disso queria que você, amigo apoiador ou amigo ouvinte, no caso, considerasse a possibilidade de apoiar o Café Belgrado, né? Por que apoiar o Café Belgrado? O Café Belgrado é um podcast independente que, pra subverter a independência, Guilherme, depende demais daquelas pessoas que escutam esse podcast, né? Então, se você escuta esse podcast, você é o motivo pra que ele exista, né? Porque se as pessoas pararem de escutar, a gente não vai ter ninguém nos pagando pra fazer podcast, né? Então, de fato, a gente pararia aqui de maneira muito melancólica de produzir conteúdo, então, muito obrigado por nos emprestar seu ouvido. Agora, gostaríamos que, além de que você nos emprestar seu ouvido, você colaborasse com o projeto, né? Estamos aí na luta desde 2017 e temos conhecido muita gente legal que ajuda o Café Belgrado a se manter. É baratinho, a gente basicamente pede a mesma contribuição desde 2018, porque a gente ainda não aprendeu como é que aumenta essa contribuição, mas a partir de R$9, você já se torna um apoiador do Café Belgrado, R$9 por mês você apoia o Café Belgrado, ajuda o projeto a se manter e com a partir de R$20 por mês você vem para o nosso grupo do Telegram, onde a gente vai interagir diariamente. Ontem, por exemplo, o Júdice Amaral, um dos maiores amarais desse país, a gente até discutiu, muita gente elogiou, viu, Guilherme, sua dica da série The Bear, é assim que fala? The Bear. É a série lá do Leonardo DiCaprio, muita gente elogi... Não, não é do Leonardo DiCaprio não, velho. É contra o Leonardo DiCaprio, que o urso luta contra o Leonardo DiCaprio. Não, isso é um filme, são coisas diferentes. Isso é o filme daquele... A série não é do urso? Não, é de comida. Ah, é verdade. Muita gente elogiando, inusitadamente, porque não tem nem Leonardo DiCaprio, as pessoas estão te elogiando lá. É. Se você gosta de filme de Leonardo DiCaprio, tem um com o urso aí que ele ganhou o Oscar, porque estava concorrendo com o urso também, né, Guilherme? Aí ficou um pouco mais fácil. Mas o fato é que essas pessoas lá do Gianes, que colaboram com 20 reais por mês, vêm para o nosso convívio, vêm para o nosso dia a dia. Muitas vezes eles nos pautam, viu, Guilherme? Do nada, a gente fica aqui falando sobre coisas que eles comentaram durante a semana e ficam no nosso subconsciente. Mas mesmo quem apoia com nove reais tem acesso ao conteúdo exclusivo do Café Belgrado, que é o conteúdo extra de áudio. Além desses podcasts que a gente coloca diariamente aqui no feed, a gente tem uma gama de conteúdos de podcasts especiais, com séries sobre a vida de Lebron James, sobre a vida de Luca Dante, sobre estrangeiros que jogaram na liga, sobre coisas que não aconteceram, que a gente chama de Belgraverso. São séries aí que usam muito do nosso tempo, da nossa criatividade, da nossa pesquisa. Então, a gente pega esses seus nove reais por mês e transforma em conteúdo exclusivo para você com uma dose bem grande de esforço e com muita gratidão também, porque as pessoas que apoiam o Café Belgrado merecem todo o carinho possível. Meu pedido, meu apelo, apoia o Café Belgrado e se você puder, vem para o Giannis, que é esse grupo do Telegram, grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo do sono. Guilherme, o que o pessoal fala assim, poxa, vale muito a pena estar aqui no Giannis, né? É uma grandeza, né? Não sei se eles falam isso só para nos agradar, mas de maneira geral, temos muitos, muitos feedbacks daquelas pessoas queridas e que fazem parte do nosso dia a dia. Falei muito, Guilherme, do Café Belgrado, agora quero falar de Nix, né? O Nix fez uma mudança. Você falou que é cafébelgrado.com.br? Não falei, não. Cafébelgrado.com.br, você entra no aplicativo da Orela a partir desse link e por lá você consegue apoiar o Café Belgrado e é por lá também que você escuta o nosso conteúdo exclusivo, né? Bem organizadinho em outros tempos, Guilherme, você sofreu um pouco para ouvir o nosso conteúdo exclusivo, né? Porra, os caras que tinham que entrar no Google Drive, tinha que baixar as pastinhas, tinha que pedir autorização, cara, era um trampo, agora é mamatinha, né? Vamos falar a verdade. O apoiador, Guilherme, merece todo o mínimo possível, né? Merece. Então, cafébelgrado.com.br, se você tiver um iOS, se você for muito rico e tiver iPhone, não dá para apoiar pelo aplicativo, pelo motivo da Apple nos odiar, né? A Apple pessoalmente nos odeia, provavelmente Steve Jobs deixou alguma coisa escrita ali, ó, aquele pessoal do Café Belgrado, trata mal, né? Porque a Apple não deixa realmente você apoiar pelo aplicativo, mas você consegue pelo navegador, né? Vai pelo navegador, apoia, e aí sim você consegue ouvir pelo aplicativo tranquilamente em qualquer sistema operacional. Guilherme, passado o assunto do Café Belgrado, vamos voltar a falar do Nix aqui, vamos fazer um raio-x aqui do, sei lá, do Umbro, existe esse número, para de metáforas médicas. Eu queria falar, tem tempo até falar de Falangeta, Guilherme, que é um dos... Não, deixa o Falangeta aqui, ok, mas vamos falar do Umbro mesmo, que é essa troca do Nix, nessa 3 Deadline, trocou o Cam Reddish que estava fora da rotação, uma escolha futura com uma certa proteção, não vai entregar, não tem perigo de entregar uma ótima escolha de draft, vai entregar no máximo uma escolha decente de draft pela troca do Josh Hart que fez com o Blazers, que traz um jogador que tem a cara do Tibodô, o Josh Hart, Guilherme, ele está metendo 66% de 3 pontos nesses jogos que fez pelo Nix, e isso eu vou dar um spoiler aqui, não vai se manter, mas ao mesmo tempo, essa outra parte do jogo dele, de entrega, de fazer coisa acontecer, de ser uma peste defensiva, de ser um jogador inteligente no ataque, de fazer o jogo andar, vai se repetir porque o Josh Hart é isso, ele é um jogador que quando ele chega na NBA, ele vem de Vila Nova também, assim como o Jalen Brunson, quando ele chega na NBA, a gente falava coisas similares sobre o Jalen Brunson e sobre o Josh Hart, e o Josh Hart virou de fato esse cara, olha, não é um craque, mas ele é um jogador que você bota em quadra tranquilamente, e vai entregar coisa boa, que era o que a gente imaginava que também seria o Jalen Brunson, a gente projetava a carreira do Jalen Brunson nesse sentido, só que o Jalen Brunson se tornou hoje uma estrela, que não foi alçar e está sendo tratado como um snub, né, Guilherme, pessoa que injustamente não foi alçar, e o Josh Hart é exatamente isso, né, um jogador que é trocado bastante porque as outras equipes se interessam por ele, mas que ao mesmo tempo se ele é trocado é porque não foi intocável em canto nenhum, né, então o Josh Hart é um jogador que tem muito a cara do Tiburdô, acho que o Tiburdô vai utilizá-lo bastante ali e que vai ser importante para essa rotação do Knicks, agora, aí chega nesse ponto que é o salary cap do Knicks, né, o que que o cap nos diz, o Josh Hart ele tem um salário não garantido para a próxima temporada, Guilherme, mas diferente da do normal da NBA, quem decide se esse salário vai ser garantido ou não, não é o time, é o próprio Josh Hart, ele tem até ali o finzinho de junho, até dia 25 de junho, uma semana antes do início da free agency para decidir se ele vai ficar ou não nesse salário do Knicks, é bem possível que não, né, o Josh Hart vai receber por volta de 13 milhões na próxima temporada se ficar dentro desse contrato e isso ele consegue muito tranquilamente por muitos anos, né, então não tem porquê se arriscar jogar por um contrato de um ano e 13 milhões, então ele deve sim se tornar um free agent e Guilherme, eu tenho um feeling aqui que o Knicks vai topar o que for preciso, né, sei lá, fechar em 16, 17, 18 milhões por ano com o Josh Hart e vai manter esse jogador no elenco e aí, o que que acontece com o salary cap do Knicks? o Knicks, ele já tem o esqueleto dos próximos anos, né, porque entre o Julius Randall e o RJ Barrett que também renovou e o Julian Brunson que chegou agora, o Knicks vai pagar entre 75 e 80 milhões por ano até 2026, né, então assim, até 2026 esses três ocupam por volta de 60 e 70% do cap do Knicks, né, então é um número bem relevante, sobra basicamente para fechar o elenco, né, para o ano que vem o salário de 15 do Derrick Rose vai acabar, porque é um team option, né, o Knicks não deve topar, o Derrick Rose tem jogado bem menos nessa temporada, tem gente até que coloca ele aí como candidato a buyout, vamos ver como é que se desenrola, o Mitchell Robson tem um salário já renovado, assim, é interessante para o que ele produz, ali 12, 13 milhões ao ano, vai baixando até um pouquinho, o Josh Hart deve pegar essa renovação, deve causar um pequeno prejuízo aí nos cofres do Knicks, né, de algo entre 14 e 19 milhões por ano, então assim, o Knicks não tem espaço para manobra, tem muito jogador ali que é bom, que o Chips gosta, que faz o time vencer, mas que ao mesmo tempo o cap do Knicks não mostra assim, olha, está todo mundo em vias de renovar e por isso vai ter um espaço no cap aqui de 30 milhões, traz uma estrela? não, o Knicks não tem mais essa possibilidade, ou é isso aí, ou por troca, certo? Então, ou o Knicks tem esse time para 3, 4 anos, ou troca e faz algo grande. E eu te pergunto, Guilherme, o Knicks não quis fazer a troca do Donovan Mitchell, falou, não, vamos ver o que temos aqui, né? Eu te pergunto, Guibas, seguindo com essa projeção atual de elenco, tá? Com jogadores jovens que já tem por ali, se vai chegar mais alguém via escolha não vai ser uma estrela, vai ser um jogador meio nível Quentin Grimes, meio nível Emmanuel Quic, Mitchell Robson, jogadores que o Knicks vem draftando e que vem sendo interessantes, né? Entram na rotação. Três, quatro anos, três anos, até 2026. Perfeito. Over, under de 0,5, ou seja, se conseguir pelo menos um... Sim ou não? É, basicamente sim ou não. 0,5 séries vencidas de playoff por essa turma, Guilherme, nos próximos três anos. Over? Over? Over. Acho que o Knicks é uma equipe que passa de primeira rodada de playoff, que bateria um Philadelphia, bateria um Cavs, bateria um Bucks, um Celtics. Ele tá se posicionando pra ser um time que pode fazer isso acontecer sem depender de que a sua super estrela esteja disponível. Sabe? E eu acho que você citou pelo menos uma dessas equipes que... O Philadelphia, Lucas, assim, com todo o respeito que a gente tem ao nosso amigo Daryl Morey e um pouco menos de respeito que a gente pode ter pelo Doc Rivers, cara, se ele perder uma estrela o Knicks ganha no Philadelphia esse ano já. Sabe? Você tá posicionado... Na parte? Cara, você perdeu o Embiid, o Knicks passa por cima. É... Acho que o Knicks joga um sistema, um modelo e parece que tá criando uma cultura que é pra que não dependa tanto de... Não dependa tanto de um... De um tipo de brilho que na NBA não é fácil de conquistar, não é fácil de adquirir. Eu imagino que o time vai ficar atento a essas possibilidades e eventualmente isso possa acontecer, mas é o time que não tá trabalhando pra isso mais, né? Não tá sonhando com isso mais. acho que isso é uma coisa meio working class Knicks, né? Acho que é um time de... É um time curioso porque é um time de Nova York que joga no ginásio mais caro do mundo. A Meca, né? A Meca é a grande atração e enfim o peitinho da Broadway, né? Mas não é um Knicks estrelar é um Knicks operário, velho um Knicks trabalhador eles usam blue collar, né? Eles usam essa expressão nos Estados Unidos me parece um time que que é muito aguerrido e pode fazer isso acontecer e não é difícil que isso aconteça nesse ano, inclusive não acho que precisa de três anos agora entra nas séries vai entrar nas séries como azarão isso me parece claro há uma possibilidade se você quer jogar playoff, né Lucas? Tem que ser justos e honestos aqui também há a possibilidade de você ir pra um play-in e esbarrar numa super atuação de um jogador que você não tem, né? Por exemplo se eles pegam um Bradley Bill que faz 60 pontos numa noite o Knicks não tem um cara que é o Bradley Bill o Bradley Bill é melhor que todos os jogadores do Knicks mas acho que o Knicks trabalha pra não precisar dessas coisas mais porque nunca teve na verdade, né? Desde o Camelon entra ele não tem mas sonhou muito, né? Sonhou muito com esse caminho e acho que parar de sonhar a sobriedade parar de sonhar nesse caso do Knicks que cara, fez muita loucura é uma alegria parar de sonhar cara, no caso do Knicks parar de sonhar e olhar pra realidade acho que é uma é uma ótima notícia então vou pro over aí viu Lucas? vou pro over boa no primeiro momento Guilherme eu lembrei muito daquele Paulo Nobre assiste o jogo o treino e se anima com goleada vai ser difícil ganhar da gente empolgou empolgou mas depois você meteu muitos cis e desempolgou um pouquinho Guilherme mas de qualquer forma eu tenho a tendência a pensar no under com essa assim eu acho que existe um teto que a gente ainda não viu qual é desse mix por exemplo RJ Barrett ele pode ser muito mais do que isso hoje Quentin Grimes cara a evolução é assustadora se você olhar a Quentin Grimes como produto pronto hoje você tá pecando viu Guilherme porque ele é um cara que deve ter uma projeção bem maior ainda nos próximos anos então assim tem teto que a gente desconhece aqui mas ao mesmo tempo fica aquele sentimento de porra mas no playoff será que será que vai dar certo isso tudo né torço pra que sim viu Guilherme torço pra que você esteja certo e que esse over seja esmagado aí de repente o Knicks pega um final de conferência ou vença série de playoffs em anos seguidos assim algo que não aconteceu ainda nesse nesse milênio então vou entrar junto com você e muita gente que torce pro Knicks nessa torcida né o Café Belgado enquanto instituição vai emprestar a torcida pro Knicks pra que coisas boas aconteçam não que alguém aqui torça pro Knicks mas estaremos juntos nessa viu de corrente pra frente pra que o Knicks volte a ser grande como pensa né porque o Café Belgado já lançou música vem Zayon você é a última opção pra salvar da humilhação como é o restante como é o restante dessa canção vem Zayon você é a última pra salvar da humilhação esqueci o meu Knicks não é tão grande quanto é termina com isso né como o Knicks não é tão grande pagam pelos caras e dispensam é exatamente isso é então tem no Youtube do Café Belgrado hein se você quiser procurar aí as músicas do Café Belgrado né as paródias pô fizeram muito sucesso em 2021 mas tem muita coisa aí que o Café Belgrado já produziu aí musicalmente também Kibas algo acrescentar desse Knicks desse Knickão que vem pra trucidar os adversários Lucas na comparação com os outros times o que mais chama atenção do Knicks é o Isolation né é o terceiro time que mais usa Isolation na NBA acho que esse é um dado que salta aos olhos quando a gente usa explicamos um pouco aqui né os motivos pelos quais isso era tão latente outro outro dado bem curioso é o trigésimo apenas ou seja o pior time da NBA o time que menos usa pior é o termo né o time que menos usa o pivô rolando pra sexta curioso né se você é um big do Knicks você não rola pra sexta você abre pra como é um time que usa pick and roll né não é um time que despreza a ideia do pick and roll mas na verdade assim você usa o pick and roll mas você usa o pick né você usa o bloqueio é um dos times que usa o bloqueio não usa tanto quanto como usa muito Isolation né essa opção não é das melhores mas ainda assim usa com alguma frequência o oitavo time da NBA que mais chama bloqueio com o armador com a bola mas é o último em que o armador rola né então aqui o pivô que faz drop o big rola o big isso que o big vai em direção a sexta né então aqui a defesa que faz drop normalmente o big é o Randall né então o Randall tem a tendência a mesma ele abre e quando jogava o Mitchell Robinson talvez usasse um pouquinho mais né acho que são os números mais gritantes assim quando a gente presta atenção nas especificidades assim do Knicks é um time que não joga tanto transição não é não é uma não é uma busca do time é é o tá lá embaixo 23º apenas nisso como é um time que tem um criador não usa muito handoff não usa tanto o pivô pra alimentar acho que não é o perfil desse jogo que o que o Jules Randall propõe é um time dos que menos usa mão-mão né a gente falou bastante sobre essa opção no Knicks que é disparado disparado não mas é um dos que mais usa é o que mais usa na NBA enfim nas especificidades chama muito a atenção isso né é um time de bola na mão das suas estrelas e essas estrelas agressivas né muito agressivas é acho que chama bastante atenção é um ataque pouco é como é não queria usar uma palavra pejorativa né dizer assim nossa é um ataque pouco criativo mas assim é um ataque pouco rebuscado digamos assim né simples né um ataque simples um ataque que vai e já sabe bem o que quer já sabe bem o que procura e vai em busca disso né é um time que basicamente a gente não usa screen jogador saindo de screen apenas 3% das suas ações eu uso 3% é o 27º da NBA 3% usa jogador saindo de bloqueio pra você ter uma ideia o Golden State usa 12.2 é considerado o ataque mais sofisticado da NBA já há muito tempo e também gostei sofisticado Guilherme porque sofisticado pode dar impressão assim ah você não é sofisticado nem sempre isso é ruim também simplicidade pra ações esportivas assim às vezes resolvem né e isso acaba resultando em pouca tornova também pro ataque do Knicks o Knicks é um time que pouco dá é um time que quer jogar meia quadra então ele quer dar pouca tornova também pra dar pouca oportunidade pro adversário jogar em transição já que são pontos mais fáceis então é um ataque simples mas seguro é o sexto mais produtivo da NBA Guilherme tá bem demais o Knicks nesse quesito agora na defesa pra ganhar essa série que você tá devendo aí agora é um time que basicamente não troca é um time que passa por cima nos bloqueios o tempo todo também não passa por baixo nunca ou passa por cima sei lá de cada 12 9 passa por cima e 3 trocam de resto uma outra coisinha muito específica de jogo então também explica um pouco a defesa do Knicks não deu ainda tantos resultados um time que precisa muito passar por baixo muitas vezes oferece infiltração e você tá sem protetor de ar por um bom número de jogos até faz o Jules Renda até tem sido insinuante dando um toco mas acho que quando tem o Mitchell Robinson faz mais sentido você conseguir isso só que ao mesmo tempo é um time difícil de trocar talvez com a chegada do Josh Hart você tem um cara a mais que consegue trocar é um time que precisa encontrar soluções ainda defensivas mas tem alguma esperança viu Lucas tem alguma esperança tem destaque final gostei meu destaque final Guilherme vai para novos apoiadores do Café Belgrado falei do Júlio Semaral que já chegou no Giannis também apoiou ontem o Belgradão para ir para o Giannis o Saviã mas ainda não entrou o Saviã o que aconteceu mandei mandei na madrugada por exemplo o Matheus o Matheus mandou mensagem ontem poxa eu não recebi o e-mail mas aí depois ele olhou no Span e estava lá viu então se você apoiou recentemente para entrar no Giannis nosso grupo do Telegram dá uma olhadinha no Span porque talvez não seja só a época que nos odeia né Guilherme os e-mails aí também podem nos odiar e nos mandar para o Span e o Thiago Silva hein Thiago Silva é tão tão bem quisto pela torcida do Chelsea em meio a confronto de Champions League tirou um tempinho para apoiar o Belgradão e vem também para o Giannis Thiago Silva te mandei durante aqui a gravação do podcast eu sei que você é muito ocupado provavelmente tem treino já já te mandei durante a gravação do podcast um e-mail para você poder entrar no Giannis hein vem com a gente é isso o meu destaque final é o seguinte hein cara o Guardiola precisa vir assumir o Bahia City né precisa ser feito alguma coisa fui no PV Guilherme vivozão contra o Sport cara o PV é muito perto da minha casa e aí fiquei sabendo que ia ter esse jogo ontem e o próximo jogo do Ceará pela Copa do Nordeste em casa ia ser só 22 de março porque tem dia 5 de março mas é clássico rei né contra o Fortaleza eu não vou para clássico né então ia demorar muito né falei porra vou do nada eu vou para esse jogo aqui e fui ingresso baratinho e no PV bem pertinho de casa e foi jogar assim 3x2 Vagnelov jogou bem pelo esporte fez gol e tudo mas não deu para segurar o vozão não ó olho no menino Janderson viu tem tudo para ser para ser o MVP da Série B olha o que eu estou dizendo aqui Janderson vai ser o melhor ponta da Série B o maluco é liso viu Guilherme já viu ele jogar o cara é craque demais que isso mas o Timão já circulou bastante por aí estava no Grêmio se não me engano recentemente acho que acabou o contrato com o Timão agora tudo que brilhar é do vozão boa excelente vamos torcer para o Janderson Lucas ontem tivemos o Champions League foi feio o PSG não tomou oito porque o Bayern não meteu oito bolos na rede mas podia ficou com a bola o tempo todo hoje tem mais Champions League futebolzinho gostoso só que a informação que eu vou fechar Lucas é o seguinte Ramon Menezes o Ramonismo técnico da Seleção Brasileira sub-20 campeão do Sul-Americano ex-Ramon do Vasco vocês vão se lembrar jogava muito vai ser o técnico da Seleção Brasileira nos primeiros amistosos que estavam marcados que precisava apressar a definição do técnico isso deu razão para quem disse que Ancelotti era o técnico do Brasa e que não poderia confirmar agora por isso que inclusive quem deu a notícia cara eu acho que foi o Bruno Vicar que deu a notícia lá o apresentador da ESPN disse o seguinte os dois lados vão negar agora mas em julho Ancelotti vai ser o técnico já ouvi algo parecido um insider da NBA de New Jersey e no final das contas ele estava certo então estou muito confiante com Ancelotti no Brasa um salve aí para todo Ramonista porque o Ramon é bravo valeu forte abraço espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado cara hoje tem mais Champions League hoje tem o meu Chelsea infelizmente não vai ter ainda o 27 melhor do mundo Vinícius Júnior né Guilherme que acho que é o quinto brasileiro porque tem na frente dele jogadores como Neymar a FIFA colocou também ganhou o prêmio de jogador brasileiro do ano no exterior Neymar reforçando a tese de que ninguém vê o campeonato francês né Guilherme que acho que é uma tese que tem que ser tem que ser bem delineada cara o PSG jogou ontem 90 minutos enquanto o Mbappé não entrou o PSG não jogou nada nada Mbappé entrou o time criou um monte de coisa então meu hot take aqui Guilherme não vai dar certo nesse PSG vamos ver né tem que meter 2x0 na Alemanha agora só isso valeu forte abraço e a gente se vê 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 Obrigado.